E a Prefeitura de Jundiaí abriu o concurso público para profissionais da área da saúde. Vamos dar uma olhada aqui no telão, que a gente tem algumas informações pra vocês. Vão ser contratados médicos de várias especialidades, como dermatologista, pediatra e neurologista, além também de agentes comunitários de saúde, auxiliar de consultório dentário e também técnico em exame necroscópico. A gente tem uma outra tela com mais informações. Os salários variam entre um pouquinho mais de R$ 1.600,00 pra agentes comuns e chega a mais de R$ 6.000,00 pra médicos. As inscrições devem ser feitas a partir de hoje até o dia 11 de dezembro pelo site que é o ibansp-concursos.org.br. Uma boa oportunidade aí pra quem tá procurando emprego.